Música Pessoal, todo mundo sabe a situação que os moradores lá do Rio Grande do Sul estão passando Ontem eu estava pensando aqui em casa de uma maneira de ajudar as pessoas que estão lá passando por essa situação tão complicada E é o seguinte, quem acompanha o canal Truque Force sabe que a gente posta vídeo de caminhão tem bastante inscrito e eu pensei de uma forma simples para a gente conseguir ajudar as pessoas de lá na realidade a gente vai gastar só um pouquinho de tempo O canal Truque Force tem mais de 400 mil inscritos e ele está parado faz tempo que eu não posto vídeo lá Então o que eu estava pensando em fazer? Eu vou começar a postar vídeo de novo eu vou pegar toda a renda que der do canal e vou repassar esse dinheiro em alguma conta lá do Rio Grande do Sul não sei se do governo do Rio Grande do Sul que tem o Pix repassar esse dinheiro todo para eles lá para poder ajudar porque não vai ser só agora lá que está tudo inundado que eles vão precisar da nossa ajuda eles vão precisar de ajuda para poder reconstruir tudo lá não vai ser fácil então o que que acontece? eu vou mostrar para vocês aí quanto que está de renda no canal deve estar dando uns 20 dólares por mês lá porque eu não estou postando vídeo e aí a única coisa que a gente vai ter que fazer eu vou postar o vídeo e as pessoas vão ter que assistir os vídeos lá assistir as propagandas, tudo porque aí o YouTube vai pagar em dólar e a gente pega todo esse valor que foi arrecadado e vai converter em reais que já cai na conta e a gente deposita para o Nupix ou para alguém que possa receber lá e possa encaminhar onde que estiver precisando então o que que eu vou pedir para vocês? é... entrar aí no... digitar no navegador aí www.youtube.com barra canal Truque Force e aí se inscrever no canal e assistir o máximo de vídeo que vocês puder já vai estar ajudando e não pular as propagandas porque são as propagandas que dão dinheiro no YouTube lá para todos os canais então fazendo isso a gente vai pegando eu vou postando vídeo vou compartilhando os links a gente vai compartilhando os links não adianta compartilhar o vídeo entendeu? tem que compartilhar o link que foi mandado que aí a pessoa clica no link entra no site lá no YouTube assiste o vídeo as propagandas e com isso vai acumulando centavos e no final a gente pega o valor que o YouTube pagar e repassa lá numa conta confiável lá do Rio Grande do Sul para poder ajudar eles dessa forma aí ninguém vai gastar nada vai gastar só um pouquinho de tempo e vai poder estar ajudando todo mundo de lá beleza? então conto com a participação de todo mundo compartilha esse vídeo e vamos compartilhar os links dos vídeos também porque assim a gente vai conseguir ajudar de uma forma fácil e tentar da melhor forma ajudar os nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul beleza? já agradeço desde já e vamos começar a fazer rodar esse vídeo para poder ajudar as pessoas de lá beleza? fica com Deus todo mundo qualquer coisa é só entrar em contato pelo YouTube lá no canal deixar nos comentários quanto mais interatividade tiver nos vídeos lá melhor vai ser beleza? Deus abençoe todo mundo aí tamo junto valeu aqui ó é o painel do canal né hoje tá dando 26,53 dólares então se a gente fizer aumentar as visualizações e a quantidade de propaganda que a gente assistir vai aumentar essa receita no final do mês a gente pega todo o valor que for arrecadado aqui e manda lá pro Rio Grande do Sul beleza? beleza? o que é 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 que é